Foram várias as modalidades que fizeram parte deste sertame desportivo, uma iniciativa em que os participantes referiram a sua importância. O pessoal consegue ver os vários tipos de esportes que há, não é? Conseguem ter uma percepção diferente porque há espetáculos, eles conseguem ver como é que as coisas funcionam. Eu acho que isso é muito bom. E sim, também é bom para mim porque eu assim tenho empresas de trabalho, digamos assim, onde ao verem-me atuar, pode ser que me chamem, não é? Quando acaba a licença de altura, que por acaso é este ano, já, por isso, pode ser que corra bem. É importante para toda a gente ver aquilo que nós trabalhamos durante todo um ano e no que se reflete. O desporto é vital para a saúde de quem pratica? Sim, muito importante. Não só o desporto, atividade física, exercício físico, é tudo muito importante a nível de saúde. É um trabalho completo. Nós somos um todo. Não somos somente, nem só físico. É mente e físico, temos que jogar com tudo. Vem dinamizada pela Câmara e acho que mostra bem à população aquilo que o mercado tem à escolha. Fades a algum desporto? Neste momento, musculação. Aconselhas as pessoas a praticar desporto? Sim. Aumenta a qualidade de vida, tanto a nível físico, psicológico, social. Esta terceira amostra teve cerca de 50 stands desportivos presentes. Na próxima e à próxima. A escola proporciona a todos que os visitam de forma gratuita, espontânea e livre a prática de várias atividades de ginásio, conjuntamente com os clubes e as instituições aderentes em que mostram tudo aquilo que estão fazendo ao longo da época desportiva. Ninguém perdeu a oportunidade de praticar desporto e conhecer novas modalidades num verdadeiro momento desportivo e familiar.